Olá pessoal, eu vou falar sobre como superar a hipoglicemia. Para quem não me conhece, eu tenho hipoglicemia. Eu falo da minha própria experiência. O que é hipoglicemia? Quando o seu açúcar começa a baixar. Nosso organismo sempre tem açúcar no sangue, glicose no sangue. Sempre mantém constante. Ele mantém entre 70 até 100. Esse nível de açúcar é necessário. Ok? Não existe dietas para zerar açúcar, não existe. E açúcar não pode se baixar muito. Quando se baixa, você vê hipoglicemia. Quando se supera, pode ter diabetes. Então, o que é hipoglicemia? É que a pessoa produz mais insulina e acaba açúcar, faz uma redução muito rápida de açúcar no sangue. Por que tem açúcar no sangue? Porque o nosso cérebro usa açúcar, glicose, 120g por dia de glicose. Então, o cérebro não tem reserva, então ele usa pelo corpo, ok? Você faz um fluxo de açúcar direto. O que acontece com hipoglicemia? Quando a pessoa chupa uma varinha, isso não é legal. Por quê? Porque cria um círculo vicioso. O açúcar rápido. Então, como se supera? O primeiro princípio é zerar todos os açúcares diretos. Tenta comer comida para o cérebro acostumar, para o fígado liberar glicogênio. Que é uma proteína que libera açúcar, ok? Não açúcar direto. Você pode comer frutas, frutas tem 38% de glicose. A frutose transforma mais ou menos 38% de glicose, não aumenta tanto. Ele fica 2, 3 vezes menos que açúcar, que doce. Ok? Então, mas deixa eu te contar uma experiência. Você esta com hipoglicemia, como supera isso? Então, andar embaixo do sol, forte, num shopping, num lugar quente, mas pega um copo de gelo. Um copão de gelo. Por que é gelo? Quando a hipoglicemia acontece, tem 2 situações que ele não vai te criticar. Mantém o movimento. Quando você esta andando, sabe aquele maratonista, quando termina a chegada, ele cai e morre. Desmaia e morre. Se ele continuar andando devagar, ele não vai cair. O corpo é inteligente, ele não vai deixar você cair quando você esta andando. Então, a primeira coisa, mantenha o movimento. A segunda, não tem alimentação. Não tenta ingerir comida. Quando você ingerir comida, o seu organismo tenta pegar açúcar mais rápido, direto, e aí piora. Não come. O que eu faço? Chupa gelo. Pega um copão de gelo, chupando gelo e correndo, andando. Até você transpirar. Quando você transpirar, o corpo já produz açúcar. Liberou glicogênio, queimou gordura, e você já esta salvo. Não tem mais hipoglicemia. E você supera isso. A hipoglicemia é uma chantagem da sua mente que quer que você come açúcar. Não. Diga não para essa parte. Então, de quanto foi a minha superação? Eu estava viajando para Salvador, um verão. Não lembro que verão que era. Quando a gente chegou lá, estava o rastão. E uma correria. Estava no centro, precisava correr. Pegar, fechou dentro do bar. Depois a gente pegou um taxi para o shopping. E no shopping, eu estava com nervoso. Eu comecei a baixar o meu açúcar. Comecei a sentir mal. Comecei a desmaiar esse açúcar. Eu não posso. Porque meus filhos são pequenos, eles estão correndo para o shopping. Aí, eu fui no McDonald's, peguei um copão de gelo. Ele não sabe o que fazer. Entro no banheiro, lavo meu rosto com água fria, água gelada. Passa um pouquinho, mas continua a sensação de desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu falo, não vou desmaiar. Continuo andando. Chupa no gelo. Quando você chupa no gelo, ele esfria o estômago. Cortou o sinal de comida. Então, o corpo sabe que não tem comida. Ok? E você está em movimento. Então, não pode. Ele vai e começa a queimar a gordura. Então, eu obriguei o meu corpo. Eu andei, andei com um litro de gelo. Chupando, 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 andando. Sai a agua. De vez em quando entra no banheiro, lava o rosto e continua andando. Porque meus filhos correm. Eles veem o shopping grande. Eu preciso correr atrás dele. Então, eu superei essa hipogacemia. Depois passou, não tem mais nada. Não tem mais sensação de desmaiar. Nunca mais aconteceu. Nunca mais desmaiei na minha vida. Isso no início quando eu cheguei no Brasil. E fez isso. Então, quando você tenta enfrentar a hipogacemia, anda na rua, no calor. Com calor, com fome, sempre acontece a hipogacemia. Então, pega um copo de gelo, chupando o gelo e andando. Perda a sua casa. Por quê? Porque se acontece qualquer coisa, perde a sua casa. Na verdade, não tem nada. Mas, é para você ter mais segurança, perde a sua casa. Ok? Pode ir na academia também. Mas, insiste. O importante é não parar. Se você parar, desmaie. Mantenha o movimento. Segundo, chupa e gelo. Para não ter comida. Para obrigar o organismo a liberar açúcar. Depois de meia hora dessa briga, você libera glicogênio, libera açúcar. Você começa a sentir bem. O corpo começa a produzir açúcar, você vai se sentir melhor. Então, isso demora meia hora. Entre meia hora e uma hora. Depois de uma hora, transpirando, você já queimou gordura, virou açúcar. Nessa parte, faz um trabalho de glucagon, que é a célula alfa do próprio pâncreas que faz isso. Então, insiste em movimento e chupa no gelo para não ter sinal de comida no seu estômago. Aí você supera hipocrescemia. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.